Salve galera, Quick aqui, a gente vai jogar o jogo aqui da... Não, cê já sabe, eu não preciso nem falar ITU, mano, joguinho gratuito aqui, dê seu preço É o nome do jogo que a gente vai jogar, ele foi feito no agenda, parece aqui O nome dele é Hanecoslete Hemework Então vamos mudar de câmera aqui E vamos ver qual é que é essa parada aqui Vamos ver se... como é que é o bagulho Parece ser legalzinho nas fotos, nas images, hein, mano Nas PNG Infelizmente, tá tudo em inglês Anomalia, já entendi na anomalia ali, vermelhinha, ó, já era Survival War, vixi, ó Nossa, Resident Evil, mano Aí sim, hein Eita, mano Ah, já começou, mano Hum, eu gosto de tá sim Ó, cara, que legalzinho É, uma máquina de venda de drinks Cachaça Ó, tem um bagulho atrás ali, calma aí Ó, movimentaçãozinha, tá bem fluido, hein O que que é isso aqui que eu peguei? Um de dez Eu tenho que coletar essas pastas aqui, será? Bom, beleza, vamos lá, então Ó, eu gostei do grafiquinho legalzinho Calma aí O controle é igualzinho, gente O do Play 1, né Beleza A gente tá numa outra sala Esquisitamente escura Se eu for pra lá, eu morro Caraca, velho Tá tudo muito escuro aqui E aqui é a sala que eu tava? Não, é outra Nenhuma dessa aqui abre Por que que tem a saída? Eu escutei um barulho Anomalia Uma cadeira Uma cadeira Uma cadeira de rodas O que que tem aqui? Pô, entrou Eu achei que ela tá fechada Tá Isso ainda é ali Se alguém fala alguma coisa Ah, tem outro aqui A gente tem que catar dez, né Desses arquivinhos Ela se olha no espelho Opa 73,91 Anote Vamos anotar esse número Deixa eu anotar aqui 73 91 Ô, cara Pega a casa Vamos lá 73,91 É, por isso que é bom Você andar nos jogos De survival Vamos entrar aqui de novo Hum Eu vim dali, né Então eu tenho que vir pra cá Agora Ok, tá quebradona Não vai Ah, mas aqui foi Da onde eu vim, não foi? Pô, mas por que tem uma saída lá E uma saída ali E uma saída também? Não, aqui é um corredor Opa, aqui entrou também Vamos ver Aí, ó Eu chamo o terceiro arquivo, hein Galera Você é louco? O que vai acontecer com isso aqui? O quê? Que porra é essa, meu irmão? Vamos embora daqui Ah, meu irmão Ele vai colocar até eu Nossa, velho Eu achei que era uma lanterna vermelha lá no fundo Então, vai ser fácil, mas conseguível Então, vamos lá Bom, o bom é que a gente já tem aquela senha Será que a senha, ela altera? Ela é gerada aleatoriamente? Bom, aqui tem uns quadros também Ela vai ler Tá, beleza Não tem nada importante aqui Vamos entrar nessa parte aqui Aí ela tem uma estamina Ah, ela para de correr Esqueci que ela tinha estamina Vamos não ir reto aqui Tá fechado, né Não é para ir reto mesmo Então, eu fui pelo caminho correto Aquela hora eu fui para lá, né Eu vou para cá Beleza Sala de administração Vamos vir aqui na sala de administração Foi de onde eu vim Parabéns aí para mim Obrigado, hein Ó, a tela começa a tremer É por causa da anomalia, né Então, vamos vir aqui, ó Fechado Tem a possibilidade de sair para cá, mas É Aí, vamos entrar Ó, cala o Tchaf Ai Pô, mas da onde surgiu esse bicho, irmão? Tch Então, vai estar com dois arquivos Se eu entrar na porta Aquele bicho, ele vai correr atrás da gente Aqui está quebrado Tem outra porta aqui Aqui, a gente entrou Vamos ver o que tem aqui Ah, tem outro arquivo aqui Outro arquivo aqui, beleza Livros estranhos estão sobre a prateleira É Escrito com línguas que eu não consigo ler É isso Aqui não tem nada Vamos ver o que apareceu ali Isso aqui é Tá Beleza Vambora Ele vai estar aqui, não vai? Ai Entra, entra, entra Ai meu Deus Ele não entra atrás, beleza Ele já estava me esperando lá Que que eu vou fazer Ah, ele saiu fora Vamos continuar, galera Tem que continuar sobrevivendo, né? Vamos lá Também não dá pra passar aqui Aí Ele ali Puta Ele é meio que uma água sangrenta É isso? E eu cansei Então eu vou vir pra cá Aqui, ó Quarto arquivo Beleza Essa máquina serve pra salvar aqui Tá Abrimos Mano, ele está muito perto Tá ligado? Barulho Toma Ui, caralho Ele está aqui Meu Deus do céu Aí, entra Entra, entra, entra Entra, entra Puta Merda Rapaz Que bicho chato, velho Aqui nem não abriu, né? Nossa Caramba, eu estou Tenso Ah, quem quer ir Open Tem coisa que não pode abrir Aqui Nossa, catamos só metade Só do negócio Mas deve ter coisa aqui Eu não vou enfrentar esse bicho, não Aqui, ó Aqui, ó A gente tem que usar aquela senha aqui 73 7391 Como é que eu utilizo Ah, tá O mouse Beleza Aqui aconteceu um Puta merda, velho Tá Mais quatro, hein, galera Mais quatro e a gente consegue Aqui, ela vai falar Aqui onde a gente achou o outro arquivo, né? Então a gente tem que vir aqui Isso Ah, a porta é ali, ó Aqui não abre Aqui também não abre Caralho, entra Ah, não, cara Ah, eu vou ter que fazer tudo de novo, mano A bexiga O primeiro e fugir daquele bicho miserento lá Que fica enchendo o saco A gente vai vir aqui A gente sabe que já tem uma porta aqui Nessa porta aqui a gente já sabe que já tem Caralho, abriu Não esperava que essa fosse abrir Entra aqui de novo, né? Eu não posso perder essa oportunidade Mas você vai ter que se lembrar Ah, aqui tem também A gente vai fazer o todo possível, né? E essa porta aqui? Essa é nove pra mim, hein? Ah, é a décima que faltava Beleza, agora a gente sabe todas as localizações Aí sim, hein? Nove É, setenta e três Noventa e um Agora encontrei todas as minhas tarefas perdidas Agora eu preciso Dar um jeito de voltar à entrada 10 barra 10 Cadê, mano? Caralho, velho Sai fora, mano Ele tá vindo atrás de mim Entra, entra Aqui não entra, mano Eu não posso perder, velho Eu não posso perder, velho Entra, entra, entra Ah, caraca Quase Ele meio que saiu fora, né? Tá escrito que ali é a saída Caraca, velho Dei de cara com ele, mano Não, mano Bom, galera Coletamos os dez Breaking Knights Nós só temos que voltar de novo E encontrar o caminho de volta Para a nossa terra Eu não sei como é que eu vou voltar Porque eu não lembro o mau caminho Tá ligado? Será que é aqui? Eu vou voltar, calma aí Eu vou vir pra cá O caminho não deve ser esse aqui Ah, achei Na cagada Legal Ah, tá aberto Passamos Uhul Calma aí Vamos traduzir com o nosso celular Porque eu não manjo muito de inglês Então vamos lá Consegui sobreviver e escapar da escola Com as tarefas faltantes em mãos Com as tarefas Estou Vou levar amanhã É isso? Vou levar amanhã? Ah, não traduziu 100% Eu acho que nunca mais Vou voltar aqui de noite Ah, vou traduzir eu Sozinho Mesmo sem o celular Nunca esquecerei Nunca mais esquecerei De fazer meu trabalho Novamente E a gente aí Terminou o jogo Thank you You're for playing Não Legal pra caramba Esse jogo Apesar que eu demorei Mais de meia hora Pra coletar tudo Porque Tava faltando uma porta E essa porta Deu trabalho pra achar Ele foi É um jogo que foi feito Em duas semanas Né? Numa gen De desenvolvedores Parabéns aos desenvolvedores Cara, se quiser levar Isso aqui a sério É bem legalzinho Tipo a sério Assim Fazer um joguinho Daorinha Mano Bem legal mesmo Esse jogo Gostei Então tá aí pra vocês O gameplay Fantástico Desse jogo Fantástico Eu não sou tão incrível Assim, né? O gameplay desse jogo Magnífico aqui Então se você quiser Vai lá na Itiola O nome do jogo é Ranecos Leite Leite Homework, né? Que é Raneco Vai lá de noite Pegar o material da escola Eu não sei se é isso não Tô zoando Acredita não Então não se inscreve De deixar um like aqui Comentar pro YouTube Ver que tem gente que assiste Canal Merda aqui Beleza? Valeu É nóis E no TikTok também Põe na Quick Joga Que eu sempre tô lá também Fazendo umas lives Jogando esses jogos aqui E depois repostando Beleza? Valeu Falou Aquele abraço Tchau Tchau